Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos! Dileto e amado ouvinte, hoje primeiro dia de novembro. Nós vamos meditar sobre a importância deste mês e a sua mensagem, seu convite a todos nós católicos para vivermos essa graça. O professor Felipe Aquino, um grande amigo, um leigo invejável, nos diz que a igreja procura santificar o ano todo, celebrando cada dia os santos do dia ou as festas e solenidades especiais. Mas também a cada mês do ano, a igreja dedica uma vocação particular. A escolha dessa devoção mensal é feita em base em algum acontecimento histórico ou alguma celebração litúrgica especial. Essas devoções surgiram espontaneamente ao longo da vida da igreja. E nem sempre é possível se determinar exatamente a data e o local de sua origem. Isto pode mudar de um país para outro, dentro da unidade da igreja, respeitando a saudável diversidade, especialmente as diferenças culturais do Ocidente e do Oriente católicos. No livro Oração de Todos os Tempos da Igreja, da editora Cleófas, você encontrará orações para todas essas devoções, graças a esse trabalho incansável da intelectualidade do professor Felipe Aquino. No mês de novembro, que nós iniciamos hoje, nós temos a dedicação às almas do purgatório. O dia de finados, no dia 2, amanhã, é dedicado às orações por todos os fiéis falecidos. O Papa Paulo VI, na Constituição das Indulgências de 1967, estabeleceu indulgências parciais e plenárias pelas almas do purgatório e determinou a semana de 1 a 8 de novembro como a Semana das Almas, em que podemos lucrar indulgência plenária a elas mediante uma visita ao cemitério para rezar por elas, tendo-se confessado, comungado e rezado pelo Papa. Pai nosso, Ave Maria e Glória ao Pai! As almas, por elas mesmas, não podem conseguir sua purificação. Depende de nossas orações, missas, esmolas, penitências, nas intenções delas. Portanto, este mês é muito importante para a nossa fé católica. E aqui a gente não precisa ficar escutando outras denominações cristãs que são contra rezar pelas almas. Nós não estamos invocando os mortos. Nós estamos intercedendo por eles de acordo com as orientações da igreja, do catecismo e, sobretudo, lá do livro de Macabeus, segundo o livro de Macabeus. Então, a oração, a dedicação das nossas penitências em favor dos defuntos e sua memória, ele é importante. Essa devoção manifesta através de ações de sufrágios, pelos entes queridos, fiéis, defuntos, mas também pelos defuntos em gerais, em geral. E com uma meditação profunda sobre a transitoriedade da vida humana, sobre a sua fragilidade diante de Deus. Precisamos ter essa consciência. Portanto, nesses dias agora, de hoje até o dia 8, nós podemos lucrar por dia uma indulgência plenária em favor de uma alma do purgatório. Essa indulgência, ela requer esta visita ao cemitério, a comunhão na Santa Missa e a oração pelo Santo Padre, o Papa Francisco. A oração do Pai Nosso, da Ave Maria e do Glória ao Pai. É muito importante no cemitério notarmos que há sempre o cruzeiro do cemitério. É uma cruz grande, geralmente as pessoas colocam velas para queimar em honra das almas do purgatório, pedindo o sufrágio para essas almas. É um lugar que a gente pode rezar também pelas almas esquecidas. Muitas almas esquecidas, que não são lembradas, que não tem ninguém para rezar por elas, que talvez nunca receberam uma intenção de missa, um terço. E ali você pode rezar um terço ou fazer o ofício de almas. Muitas pessoas o têm. Quem tem o breviário e liturgia, que é o aplicativo da liturgia das horas, você tem o ofício dos difuntos. Você pode rezar o ofício dos difuntos no cemitério. Nessas intenções. Aliás, faz bem para nós visitarmos o cemitério e ali dedicar nosso tempo às orações de sufrágio pelos falecidos. Ajuda a trazer uma certa paz ao coração, uma tranquilidade de alma, uma serenidade de coração. Isso é tão bonito, é tão grandioso, é tão maravilhoso, é tão belo, é tão grande aos nossos corações. Portanto, fica esta dica para que, durante o mês de novembro, nós possamos meditar um pouco sobre a nossa transitoriedade. Na família se deve rezar e tocar nesses assuntos. A família deve lidar com tranquilidade sobre a morte, sobre a transitoriedade, sobre esse tempo que passa tão rápido na nossa vida, nesse mundo. É um tempo breve. E precisamos ter consciência disso. Às vezes a gente encontra pessoas tão já avançadas em idade, já no momento desta partida para Deus, a pessoa não aceita. Está agarrado, o coração está preso, preso aos apegos, às coisas deste mundo. Nós devemos sempre trabalhar com essa ideia, viver bem hoje como se fosse o último dia da nossa vida. Num dos seus mandamentos, os dez mandamentos de João XXIII, o Papa daquela época, coloca um desses mandamentos, viver hoje como se fosse o último dia da nossa vida. Não tem como você fugir dessa realidade. Ela é uma realidade que está posta. Ela está aí, diante dos nossos olhos. Chegará o tempo da nossa partida deste mundo. Não podemos ter um agarramento às coisas, às pessoas, às situações, às ideias, pois isso não fala diretamente ao nosso coração. Isso não é bom. Os apegos não ajudam. Nós precisamos ter uma vida marcada pelo amor, pela gratidão, essa capacidade de olhar para este mundo que passa e ajudar a transformá-lo para melhor de acordo com as nossas possibilidades. Essa é a grande mensagem que a igreja quer passar para nós neste mês de novembro. O catecismo possui excelentes ensinamentos sobre isso, sobre a nossa vida, sobre a caducidade da vida neste mundo, que exatamente nos ajuda a compreender que o sentido nosso sobre a terra não pode ser desprovido da humildade. O orgulho orbita o coração dos arrogantes e de todas as pessoas que promovem a violência, promovem a guerra, o terrorismo e tantas misérias neste mundo, porque não descobriram a essência da vida que é a humildade em contraposição ao orgulho. Vivamos bem este mês de novembro, tendo presente essa consciência da sobrenaturalidade e desta dimensão passageira da vida, que não deve trazer angústia ao nosso coração, mas pelo contrário, seja realmente uma mensagem, uma fustigação para que nós sejamos melhores. Que Deus nos ajude. O santo evangelho deste primeiro dia de novembro, quarta-feira, nos traz Lucas 13, 22, 30. Alguém pergunta para Jesus, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Penso ser bastante relevante para nós A porta do reino é estreita e nosso Senhor vai ensinar depois que a porta do caminho do mal é larga. O caminho do mal, o caminho do pecado, ele é chamativo, é largo. As pessoas gostam de andar por ele, facilmente se trilham nesse aspecto de um caminho largo, aprazível, Que traz a nossa carne, a satisfação dos nossos desejos, mas fecha o nosso coração para a porta estreita do reino. A porta estreita requer carregar a cruz, subir o calvário, ser nela pregado. A porta estreita exige de nós sacrifício, exige penitência, Opções que às vezes machucam a nossa vaidade, mas que vão enaltecer a humildade que é o humus por excelência Que deve adubar o coração do crente, da pessoa batizada. A igreja nos ajuda a viver esse caminho para acessarmos a porta estreita do reino. E o caminho que a igreja nos propõe, na sua doutrina, no seu ensinamento, está no Santo Evangelho de Jesus. Para entrarmos no reino dos céus, nós precisamos nos configurar a Cristo. Aí nós temos o exemplo subejo dos santos que viveram essa realidade e deixaram para nós exemplos retumbantes. Que o Senhor nos ajude a viver a consciência da transitoriedade, lembrando dos falecidos neste mês, E a consciência sempre renovada de sermos humildes para entrarmos com facilidade no reino dos céus. Amém. Senhor, abençoa as pessoas que têm medo dos mortos, Que não vão a velórios, que não entram no cemitério, Que têm pavor dos mortos. Abra, Senhor, os nossos corações ao entendimento para procurarmos a porta estreita e não a porta larga da vaidade. Queremos, sim, a porta estreita, Senhor. A porta onde nós precisamos diminuir no nosso orgulho, na nossa vaidade, Para atravessarmos esta entrada do céu. Fica, Senhor, conosco e nos cura de todos esses males. Amém. Pela intercessão de São José e de Nossa Senhora da Boa Morte, Seja abençoada a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um abençoado mês de novembro. Você e sua família. Assim seja. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto